Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica, sempre pedindo que você generosamente deixe o seu comentário para que a gente possa aprimorar o que faz, a sua curtida e assine o nosso canal para receber conteúdos diários de qualidade. Vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, quando estamos no colo de Deus, acessamos o nosso infinito potencial criativo. Quando estamos no colo do ego, apenas repetimos as experiências do passado. Reconecte-se com a sua essência divina. Ora, eu sou um pesquisador, tanto no campo da ciência como das tradições espirituais, seja do Oriente, seja do Ocidente. E é muito interessante como as tradições espirituais, na essência, estão dizendo mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, não faça ao outro aquilo que você não quer que faça com você. E também eles estão dizendo que há uma realidade, além dessa realidade, construída pelas experiências dos nossos pensamentos, pelas experiências que nós vivemos no dia a dia. Há uma realidade que faz parte de uma conexão com uma inteligência cósmica, que uns chamam de Deus, outros chamam de mente cósmica, outros não dão nome nenhum, mas, no entanto, todas as tradições espirituais reconhecem a existência desse caminho. Você vai ver os taoístas chamando o caminho, o Tao. Você vai ver o hinduísmo chamando de Brahma, outros chamam de Deus mesmo, outros não dão nem nome para esse estado. No entanto, todos reconhecem exatamente que há algo que transcende a dimensão humana e que, na verdade, faz parte dessa inteligência que somos nós mesmos. Por isso que os grandes mestres dizem que Deus está dentro da gente. E, sobretudo, com esses conhecimentos científicos que nós temos hoje, a ciência está deixando cada vez mais claro que o mundo que está se manifestando fora de nós é o mundo que se manifesta no nosso interior. Ou seja, que nós temos infinitas possibilidades de manifestar e criar a realidade de uma maneira diferente. Quando nós estamos regidos pelo ego, é só a experiência do passado, são os arquivos de memória, é a cultura, é a religião predominante, é as pessoas se apegando às suas verdades absolutas e querendo impor às outras. Isso não é uma coisa que tem dado certo, porque se tivesse dado certo a gente viveria num mundo em paz. Nós temos um mundo que, infelizmente, só no século passado, a humanidade trucidou mais de 100 milhões de seres semelhantes. Então, mostra que a gente vive ainda numa certa loucura, o nível de agressividade do homem contra o homem mesmo ainda é muito grande. E isso tudo indica que tem a ver com essa desconexão. A desconexão com a natureza, a desconexão com esse eu maior. Por isso que quando nós estamos no colo de Deus, nós estamos conectados a essa dimensão maior da espiritualidade independente de religião, ou seja, é a conexão com as leis que regem, as leis que regem com muita justiça, tudo o que se manifesta na nossa vida. E quando a gente começa a entender que aquilo que se manifesta na nossa vida é uma criação nossa, então não há nada injusto, porque, na verdade, nós estamos criando. E se nós não estamos satisfeitos com os resultados que nós estamos obtendo, então nós temos que nos desconectar desse caminho do ego, da repetição incessante de fórmulas prontas, ou seja, de uma forma repetitiva de pensar, e se conectar a essa dimensão maior, onde as leis que regem o universo são leis que estão nos impulsionando para um caminho evolutivo. Esse é o colo de Deus. Então, se você gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário e assine o nosso canal para que você possa estar recebendo esses conteúdos diários. Aguardo você na próxima sacada com a Índica amanhã. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!